Uma nova lei em vigor aqui em Santa Catarina obriga a fixação de prazo limite para o retorno de consultas médicas das unidades de saúde gerenciadas pelo governo do Estado. O período máximo de espera deve considerar o tipo da doença, a gravidade do caso e também fatores que exijam a análise de critérios técnicos. E a lista com os prazos atualizados deve ser divulgada no site da Secretaria da Saúde e nas unidades comandadas pelo órgão. Legenda Adriana Zanotto